E aí Não, é bem. Não, é bem. Não, é bem. Bom pessoal e nós aqui de novo No diário de obra Alguns dias depois A nossa obra está seguindo Firme A gente já fechou ali Já vamos começar nas partes de reboco Acabamento Fechou ali, janelinha aqui do quarto da criança Lembrando que aqui tem uma escada Tem um lixinho que eu botei lá para cima Que futuramente um dia Se Deus permitir a gente constrói alguma coisa ali em cima Depois eu faço um vídeo só mostrando a parte da laje Só para vocês verem como é lá Aqui é a parte da escada Corredorzinho como ficou Isso aqui praticamente vai ser o nosso quintal A área de sol da casa vai ser aqui E lá em cima se a pessoa precisar estender alguma coisa A garagem aqui A gente vai fazer a garagem aqui E depois eu mostro como é a garagem Vai ser bastante grande, até ali não Ali é só uma parte É a metade Tem a outra parte lá para frente Depois quando a gente for trabalhar nessa parte aqui Eu mostro Essa aqui ficou o corredorzinho Escada para subir lá para cima A janela da criançada Do quarto das crianças E aquela portinha Que a gente estava desenvolvendo Lembrando que aqui ainda vai ser a lavanderia E a casinha da cachorra Voltando para cá Aqui ainda a gente vai terminar de De fechar Vai ficar uma janelinha bem pequenininha aqui Aquelas bem largas Nessa altura aqui mais ou menos E vai fechar lá em cima Por isso que está desse jeito aí Aqui a porta Rapaz está ganhando forma Já fechamos até lá em cima Esse cano aqui vai sair Porque ele desce a água da laje Quando junta lá em cima A água da laje corre para cá Uma gambiarra que já tinha Do antigo dono E cai aqui E segue rumo ali naquele cano Vai para lá Estão entrando aqui Mostrando para vocês Agora já Já praticamente fechado Vocês já tinham visto antes Esse espaço Agora está fechadinho Olha Que janela O quarto da criançada ali Ali vai ser fechado Ali em cima ainda E aqui a porta das crianças Que dá no corredor lá Que vocês já estão vendo lá A porta sendo aberta Olha lá Eu estou com um pouco de medo Ali naquela parte ali Porque eu não lembro Se o pedreiro anterior Que construiu essa parede ali Era uma janela aqui Era uma janela enorme Eu não lembro se ele colocou Ferro em cima Que tem alguns pedreiros Que não gostam de colocar ferro em cima Não lembro se o anterior colocou Se ele colocou Ferro ali Essa parte fica segura Agora se ele não colocou Que essa parte vai vir Dali de trás Né Essa parte aqui E vai ficar amarrada em que? Se aqui não tiver ferro amarrado A gente está vendo aí O que é que faz Se a gente coloca uns ferros ali Embutidos Alguma coisa Segurando na coluna Para não deixar esse negócio ali A toa assim Só sendo seguro Pela força do cimento Dos tijolos Mas olha aqui A portinha das Quarto das crianças Corredor Vamos seguir rumo aqui Corredorzinho aqui Que vai dar Vizinho ao quarto das crianças O banheirinho Como a gente já está trabalhando nele Aqui essa é a parte Que a gente vai botar Um espelhinho Coisa e tal Uma lumináriazinha aqui em cima Para clarear O nosso quarto Vai ficar aqui já A porta Para o nosso quarto E a porta que vai dar Na cozinha Vamos derrubar aquilo ali Vamos derrubar Também essa paredzinha ali Que vamos elaborar A pia da cozinha Nessa parte Porque essa paredona ali Vai ser uma Uma parte ali Que vai dar acesso A outra sala Que é a sala de jantar Vai ser tipo Cozinha americana Esse espaço aqui Cozinha americana Junto lá com a sala de jantar Que fica do outro lado E depois a sala normal Mas olha O menino já derrubaram Isso aqui nesse Mas vão acabar Derrubar mais tarde Para fechar aqui direitinho Usar a maquita Que é para não Não danificar Essa parede aqui Que foi construída recente Vamos botar ali Na maquita Então nosso quarto aqui Ainda falta fechar aqui em cima Falta pouco Provavelmente ele fechiu Já está ali Está bem escuro aqui A gente vai colocar janelas Algumas janelinhas aqui Vou conversar com o dono Lá de trás E também desse lado Porque tem um bequinho Bem estreitinho Rapaz Junto da casa Da casa vizinha A casa vizinha Construída aí atrás Então tem um beco Bem Não dá meio pau Bem pouquinho Uns 10 centímetros No entanto É bem ventilado Tem um buraquinho Ali embaixo E um bloco Um tijolo quebrado E passa bastante vento Então a gente vai utilizar Um vitrozinho aqui Só para deixar Esse quarto ventilado Porque aqui não tem Entrada de vento Então vamos dar um jeito De utilizar alguma Entrada de vento Ou desse lado Ou desse aqui O que for mais fácil Se o dono de trás Permitir Que aí é um quintal Vazio Agora vamos para o banheiro Que é onde A trabalhada de hoje Está rolando Os meninos já vão Começar a rebocar Fazer o reboco Aqui do banheiro Rebocar a preparação Ali para a cerâmica Então eles já estão Cortando ali Colocando As partes elétricas Ali a parte elétrica Do chuveiro As encarnações Do chuveiro Tudo mais Essa parte aqui Vai ser o box Aí é o fundo E aqui A parte onde vai ter Pia Vazio Sanitário Aquelas coisas todas A gente já foi colocado ali Uma partezinha aqui A gente vai usar Para Para a lâmpada Ligar a lâmpada E também uma tomada Que é para Alguém precisar Usar Alguma coisa elétrica Que usar E essa parte aqui A gente resolveu Colocar aqui Que vai ser a parte Que desliga A eletricidade Do chuveiro Então A encarnação Vai lá para cima Ok Ali também As encarnações De pia Vazio sanitário Estamos colocando Tudo por aqui O banheiro Eu achei até bom Vai ficar Um tamanhozinho Bem legal Então os meninos Já vão começar Ele furou um buraco Que é para dar claridade Porque estava Um escuro Menino E a cachorrinha Está ali Pense na limpeza Que ela está Junto das bagaceiras Aqui da construção E não tem um lugar Para colocar a bichinha Assim mesmo Então pessoal Esse é o espaço Mostrar aqui Da parte Dentro da cozinha Como seria O cabarras Chegando aqui Na cozinha Está aqui As coisinhas todas A mulher cozinha Naquela comidazinha Legal E vai ter aqui Essa visibilidade Da partezinha Esse pequeno quadrado Aqui É o que dá acesso A saída para o quintal Quarto das crianças Banheiro Nosso quarto Esse foi um esquema Aqui A planta foi bolada Por mim E pela mulher mesmo Nós dois Fizemos aqui Essa plantinha No olho Espero que dê certo Valeu pessoal Esse é mais um diário De obra Aqui do canal O diário Número 4 Depois a gente Traz mais atualização Quando o reboco Estiver funcionando A gente vai estar gravando Valeu E até os próximos vídeos Para a gente E até os próximos vídeos